Dá pra confundir autismo com TDAH e com TOD? Já levei meu filho a muitos médicos que só dizem ser TOD. É possível confundir? É possível. Mas dificilmente você sairá com as mãos abanando ou sem um diagnóstico preciso ao se consultar um neuropediatra experiente. O transtorno opositor desafiador, TOD, é uma condição bastante comum na infância e pode ser uma comorbidade associada ao autismo ou ao TDAH. Sendo assim, as três condições podem aparecer ao mesmo tempo na pessoa. Além das três condições comumente apresentarem queixas e sinais em períodos diferentes do neurodesenvolvimento, o TOD é classificado como um transtorno de conduta e não de neurodesenvolvimento. O TOD afeta severamente o comportamento da criança ou do adolescente com autismo ou TDAH e isso pode comprometer o seu desenvolvimento e performance em terapias. Caso queira saber um pouco mais sobre TOD, assista às lives. Esse tal de TOD não é mole não. O link para acesso imediato a esse infoproduto está na bio do perfil. Gostou? Curta e compartilhe. Assim, outras famílias terão acesso a esse conhecimento. Conhecimento. Conhecimento.